Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente creio. Somente creio. Tudo é possível. Somente creio. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam precipados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Jesus quer teu coração. Irmãos Robson e Neidla, cantando em momentos do tabernáculo da fé. Entrada, Jesus, que é em teu coração. Por que não lhe obri então? não deixes que nada lhe ocupe o lugar, que resposta hoje vais dar. Vê se sem conta esperado Ele tem, e agora se espera também. a ver se lhe queres a porta franquear, oh, quanto almeja Ele entrar. Se um passo tu deres pra teu Salvador, Ele te espera com amor. Unido a Jesus, toda treva se esvai, e Ele morar em ti vai. Vê se sem conta esperado Ele tem, e agora se espera também. A ver se lhe queres a porta franquear, oh, quanto almeja Ele entrar. e agora se espera também. E agora se espera também. Venderam o Éden por uma coisa efêmera, passageira. Ouvintes, Eva trocou. A venda era na base da troca. Trocou o Éden por uma sensação de glândulas, pelo prazer das glândulas femininas. Coisa que é simplesmente no momento. O prazer do pecado passa, mas a sua consequência permanece e propaga. Então o que eles fizeram? Eva e consequentemente Adão trocaram o Éden pela sensação. Veja só. Agora, você vai observar o seguinte. A coisa não ficou somente com eles. Se eles não tivessem caído, todos nós estaríamos na mesma condição deles. como eles caíram, todos nós estamos na condição deles. Tal, tal o terreno, qual os terrenos. Tal, tal o celestial, qual os celestiais. Tal, tal o celestial, qual os celestiais. Então é coisa para se anotar. Se eles não tivessem caído, nós estaríamos na mesma condição deles. Viríamos através da palavra falada. e consequentemente não passaríamos por esse processo de tanta tristeza, angústia e decepção. Mas, como eles caíram, todos estão na mesma condição deles. É coisa para se anotar. Para se guardar. Não caíram por uma grande, grande montanha. de ouro, de diamante, de jaspis luzentes. Caíram simplesmente por uma sensação de glândulas. Só isso e mais nada. Tudo que a serpente tinha que fazer aconteceu em poucos minutos. Muito embora não sabemos quantas centenas de anos ela trabalhou para isso. Então, o profeta de Deus afirma que eles venderam por arrazoamento. E o mesmo aconteceu com a igreja, porque na condição que eles ficaram, todos nós ficamos. todos os homens, tal o terreno, tais os terrenos. Vendendo, trocando, por coisas de baixo. prato de lentilha, trinta moedas, fama, dinheiro, mulher. Fama, dinheiro, mulher. Fama, dinheiro, mulher. Fama, dinheiro, mulher. Concupiscência da carne. Concupiscência dos olhos. Soberba da vida. E isto envolve, de uma forma incondicional, a igreja. O espiritual. Pessoal. Você tem que ver o seguinte. Que... se o erro fosse, de consequência, unicamente pessoal, até que não causaria tanto dano. Mas dificilmente uma árvore cai numa floresta, sem que mate tantas outras. É que você tem que pensar. Que não é só você na sua casa. Não é só você. Agora, é uma questão de... de olhar no espelho, de encarar as coisas como elas são. Isso não é apenas... sermão. Assentados... agora... diante do trono. Olhando... para nós mesmos. Você sabe que você... não consegue assim enganar? O profeta de Deus... teve uma experiência... e ele esteve perdido na neve, no deserto. Ele não podia enxergar, diz ele, um palmo à frente. E ele tentava enganar-se a ele mesmo, que ele não estava perdido. mas, de fato, ele estava perdido. Ele pensava que nunca... poderia se perder no deserto, na neve, seja onde for. Por quanto ele fora criado naquilo. ele estava perdido. Mas ele disse... eu estava perdido. E... haveria uma consequência. ele perderia... ele perderia sua esposa... e seu filho... que estavam acampados logo lá em cima... numa cabana... sob o juízo de uma tempestade de neve terrível. ela inexperiente com a criança. Então, ele não morreria sozinho. Ao se perder... ele... estaria acabando com sua família. É difícil olhar por essa janela. Mas não é para... nos jogar no canto da parede. Porque se por um... todos... todos caímos... por um... por um também... todos podemos... nos levantar. Na condição que está... o a Jesus Cristo... na condição que está... Jesus Cristo... está também a sua igreja. Ah, então... agora eu vejo... o grande mistério de Deus revelado. a ignomínia... a dor... o desprezo... a autorreprovação... tudo isso está... dentro do quadro... da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. que é o seu corpo... sendo, portanto, o corpo mais enfermo... de toda a terra... porque ele tomou sobre si... sobre o seu corpo... todas as... enfermidades... todas as nossas... transgressões... Isaías 53... Agora você vai caminhando assim... de forma que... possa refletir... combinando coisa com coisa... e já encontrou... que... na situação... que Adão e Eva ficaram... toda a humanidade ficou... mas na situação... que Jesus... ficou... toda a humanidade... toda a humanidade... poderia ficar... como Pedro disse... como a palavra ensina... como João escreveu... Deus amou o mundo... de tal maneira... que deu o seu filho... unigênito... para que todo aquele... que nele crer... não pereça... não sofra a condição... do primeiro Adão... mas tenha... vida eterna... segue-se aí... com reticência... e logo você encontra... Deus gostaria... que todos os homens... viessem... ao arrependimento... então é onde você... se localiza... a si mesmo... dentro... do quadro espiritual... e você está... constatando que... todos... não quiseram... preferiram permanecer... no evangelho cítrico... e híbrido... a seus próprios modos... a seus próprios modos... mas você... você se enquadrou... então... tal celestial... qual os celestiais... aí vem a restauração... da árvore noiva... para estar... no jardim... novamente... no Éden... que foi trocado... pela sensação... de glândulas... a noiva... é a árvore... original... e por isso... estará no lugar... original... se Jesus... é a árvore da vida... o seu corpo... é a árvore da vida... e nunca... nunca ninguém poderá tocá-la... essa revelação... essa revelação... vem de Cristo... e não vem de sistemas... religiosos... por melhores que sejam eles... o sistema... de organização religiosa... está tentando fazer... o que... exaltar a si mesmo... a exemplo de Lúcifer... Lúcifer... apanhou... o maior cartucho... que ele poderia apanhar... que foi aquilo... que foi criado... a imagem e a semelhança de Deus... ele não poderia se materializar... ele não poderia acender... um palito de fósforo... para incendiar... um grande bosque... se não tivera encontrado... um elemento para si... um elemento físico... com capacidade... faculdade de raciocínio... com glândulas... se ele não tivesse encontrado... uma mulher... enquanto a mulher não veio... enquanto ela não saiu de Adão... ele não pôde fazer nada... ele não pôde fazer nada... através de Adão... e ele faz o mesmo até hoje... no natural e o espiritual... o cartucho... que ele tem... é a igreja... que está sob o seu poder... sob a sua liderança... buscando somente... glórias... terrenas... a igreja... e busca... glórias... glórias... terrenas... é a igreja de Lúcifer... ela não tem humildade... não se contenta com a simplicidade... não encontra Deus na manjedoura... e por isso... então tem que usar... o tudo está bem... os anjos caídos... tem que se formar... tem que passar por sistema de educação... para mostrarem para as mulheres... e para os homens... o caminho do erro... do engano... dizendo... tudo está bem... Deus quer o coração... apenas... aí... então... é onde... não podem... definitivamente... ver... nem tampouco... crer... num profeta... precursor... quando... Caim rejeitou... Abel... ele estava rejeitando... o sacrifício da revelação... Caim não tinha que oferecer um cordeiro... ele não precisava... mas ele deveria reconhecer o sacrifício de Abel... e aquilo então o colocaria em graça... mas ele tentou fazer por si mesmo... liderado pelo seu pai Lúcifer... um grande altar... um grande sistema... enquanto que Abel... ficou ali... simplesmente... com o cordeiro... em um sacrifício horrendo... de sangue... aquele cordeirinho então... identificou... o filho original... aleluia... e isso... é com você... em nome de Jesus Cristo... amém... ouvintes... escreva-nos pela caixa postal... de número... quinze mil e vinte... quinze... zero... vinte... sep... setenta e quatro... quinhentos e um... traço... novecentos e setenta... coiânia... goiás... o nosso endereço na internet... é... www... apalavraoriginal... ponto... org... ponto... br... volte a nos ouvir amanhã novamente... neste mesmo horário... nesta emissora... se o senhor nos permitir... com fé no filho de Deus... a fé que vence o mundo... O Senhor... prometeu... me ajudar... Ele é o caminho... que levo ao céu... prometeu... pelo seu... grande amor... nesta lida... comigo... sempre está... caminhar... caminhar... sem... nunca... fará... o Senhor... prometeu... me ajudar... caminhar... 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 sem... nunca... caminhar... sem... com Jesus... as mansões... O Espírito Santo irei As batalhas da vida vencerei Tudo é transitório aqui Sua palavra Jesus vai cumprir Caminhar, caminhar sem nunca parar O Senhor prometeu me ajudar Caminhar, caminhar sem nunca parar Com Jesus as mansões alcançar a minha O Senhor lá do alto me sombra E comigo começa a falar Não temas que eu sou teu Deus Não temas que eu vou te ajudar Neste mundo lutas passarás Mas contigo eu estarei Sustentando o seu caminhar A vitória eu te darei Não temas que eu sou teu Deus Eu vou te ajudar Não temas que eu sou teu Deus Basta em mim confiar Não temas que eu sou teu Deus Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Não temas que eu sou teu Deus Basta em mim confiar Basta em mim confiar Não temas que eu sou teu Deus Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Não temas que eu sou teu Deus Não temas que eu sou teu Deus Basta em mim confiar Não temas que eu sou teu Deus Eu vou te ajudar Não temas que eu sou teu Deus Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar A CIDADE NO BRASIL